Olá, meus caros, minhas caras, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esse encontro. A gente segue hoje analisando o nosso conteúdo aqui da pós-graduação de direito tributário no Legale. Nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre as espécies tributárias. Na verdade, nós falaremos sobre isso na aula de hoje e também na próxima. Então, nós começaremos hoje e terminaremos na nossa próxima aula tratando aqui desse assunto, tá? Então, nós vimos numa crescente no sentido de entender o que é tributo, de entender qual que é a regra de validar, de vigência e eficácia da norma. E a partir de agora, a gente vai falar das espécies. Você vai perceber, nesses nossos dois encontros, que nós temos diversas espécies de tributos que integram aqui o nosso regulamento jurídico. Então, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência, a gente vai demonstrar como que a doutrina de jurisprudência constrói essa questão das espécies tributárias e falar, entrar no detalhe, no detalhamento de cada uma das espécies tributárias. Eu já quero adiantar com você que aquilo que nós falaremos aqui no encontro de hoje, na próxima aula também, servem como base para temas que nós vamos voltar a abordar em outros momentos. Então, é imprescindível que você compreenda essa questão das espécies tributárias e também com relação às características de cada uma dessas espécies, uma vez que, a partir do momento em que nós tenhamos a ciência do que é, do que integra as espécies tributárias, com as características que cada uma delas tem, a gente vai poder construir argumentação, construir discussões, teses tributárias que partem das premissas e das características que cada uma das espécies tributárias tem. Então, é importante a gente entender isso. E quero cravar com você, nós falaremos bastante disso aqui nesses dois encontros, mas são assuntos que voltarão a ser abordados por nós ainda em outros momentos. Então, você vai ter um link, vai ter um gancho daquilo que nós estamos falando hoje, falaremos na próxima aula, com assuntos que veremos lá na frente. Por isso que é essa questão da base que eu falo para você. Eu já comentei isso com vocês aqui, eu vou reafirmar. O nosso curso, ele tem por objetivo trazer para você a visão toda do direito tributário de forma que eu não consigo falar com você de uma tese tributária vendável e comercial no seu escritório se você não entender o conceito. Então, a gente passa por essa linha, isso é importante. Então, é sempre uma crescente, é nesse sentido que a gente trabalha, é nesse sentido que a gente enxerga como sendo a forma mais viável de compreensão do direito tributário como um todo. Mas beleza, vamos então começar esse nosso encontro. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é linkando com aquilo que nós falamos no finalzinho da aula passada, quando nós falávamos sobre a questão da natureza jurídica que vai determinar características de cada um dos tributos. Então, o artigo 4º do CTN, ele coloca aqui para a gente o seguinte, olha, a natureza jurídica específica do tributo, reparem que ele não está falando de imposto, ele está falando de tributo, ou seja, ele está falando do gênero. A natureza de cada tributo é determinada pelo seu fato gerador, o fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificar essa natureza, essa obrigação, perdão, o nome que ela tem e demais características formais que sejam adotadas pela lei e mesmo a destinação do produto da sua arrecadação. Portanto, quem vai determinar sempre a natureza jurídica de um tributo é a situação que constitui ali o seu fato gerador. A partir do momento em que nós tenhamos a característica de compreensão ali do fato gerador, a gente vai enxergar que essa figura é quem vai definir a natureza jurídica de cada um dos tributos. Olha o que ele fala aqui, o que nós observamos aqui embaixo, né? A divisão das diversas espécies tributárias vai ganhar lugar na medida em que a natureza de cada tributo poderá ser determinante para a sua aplicabilidade e a sua validade. Ou seja, o motivo das diversas espécies tributárias guarda relação exatamente com as figuras que constituem os seus respectivos fatos geradores. Ou seja, a partir do momento em que nós tenhamos a definição de um determinado fato gerador, sabendo que a obrigação vai decorrer ou vai acontecer a partir da situação que constitui o seu fato gerador, para que os tributos, as mais diversas espécies de tributos, tenham essa definição. A partir desse fato tributável, a gente vai poder reconhecer que diversas são as características de cada espécie tributária e, eventualmente, algum tipo de questão, de vício, de lógica de tributação guardarão relação com essa figura, a figura da gente entender a situação que constitui o fato e aquilo que vai decorrer a partir deste fato tributável. Então, sempre que nós falarmos de tributo, a gente vai ter que entender qual espécie tributária ou de qual espécie tributária estamos falando, qual é o sentido, qual é a lógica que é colocada pela legislação tributária a partir do momento de que pode haver, por exemplo, um dado tributo, uma dada espécie tributária sendo cobrada de nós de forma errada, de forma equivocada, com bases de cálculo errada, com alíquotas erradas, com fatos geradores errados. Daí a importância de entender as espécies tributárias. Cada espécie tributária tem a sua própria lógica, cada espécie tributária tem a sua própria condição de cobrança. Tudo isso vai ser determinante a partir das características que cada espécie tributária vai reunir. Beleza? Então, sabendo disso, sabendo da importância dessa determinação da base, do fato gerador como matéria que vai especificar a característica do tributo, vamos pensar num âmbito doutrinário como que a gente tem essa divisão das espécies tributárias. Vou passar aqui por um contexto meio que histórico, para a gente poder se contextualizar. A primeira teoria que eu quero abordar com vocês é a nossa chamada teoria dualista, ou também chamada de teoria bipartida. Ela foi liderada pelo doutrinador Gerardo Taliba, que separava, em especial, os tributos em duas espécies. Então, ele separava os tributos em tributos vinculados a uma atuação estatal, que é algo muito próximo das taxas, das contribuções de melhoria, e os tributos que não eram vinculados, que eram basicamente os impostos. Essa teoria é uma visão antiga da repartição dos tributos, porque ela fazia separação restringindo aos tributos a vinculados ou não vinculados. O que eu vou chamar de tributo vinculado? Aquele que é vinculado a uma contraprestação específica. Então, aquilo que nós conhecemos hoje por taxas e contribuições, que eu vou falar com vocês já já de detalhes, elas seriam próprias dessa figura do vinculado. É aquilo que eu pago em razão de uma contraprestação do Estado. É aquilo que eu pago em virtude de alguma contraprestação estatal. Essa é a figura que eu vou chamar de um tributo vinculado. Enquanto os chamados impostos ou tributos não vinculados são aqueles que eu pago independente de uma contraprestação estatal específica. Como eu disse, essa teoria é importante que você saiba apenas para fins doutrinários, acadêmicos, mas em termos práticos ela tem pouquíssima aplicabilidade. A segunda linha de raciocínio vem para a gente com a figura da chamada teoria tripartite, onde ela vai ser fundamentada na redação das alíneas A, B e C do artigo 4 e 5 da Constituição e também do artigo 5 do CTN, que separa os tributos objetivamente em três figuras. Impostos, taxas e contributos de melhoria. Apenas. Porém, hoje, de forma moderna, como que o STF entende e compreende a figura da divisão dos tributos? Hoje, o que se tem como razoável na teoria da divisão das espécies tributárias é separá-los em cinco espécies tributárias. Essas espécies são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. E aí eu faço questão que você abra agora o seu artigo 145 da Constituição Federal e você vai ver lá que ela nomeia, nomina expressamente essas três figuras, separando-os em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas essa teoria, ela traz para a gente ainda uma característica interessante, que é o fato de que também se considera como espécie tributária a figura dos chamados empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições, contribuições sociais, contribuições especiais, contribuições previdenciárias, contribuições de iluminação pública, são todas figuras que estão ali trazidas na Constituição Federal e que são tidas de forma moderna como uma forma de separação dos tributos em cinco espécies, colocando as contribuições num pacote, os empréstimos compulsórios em outro pacote, em três outras divisões, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E por que dessa separação? Porque cada uma dessas cinco espécies vão ter características próprias. Cada uma das cinco espécies terão características próprias delas. Então, a cada detalhe que a gente vai abordar nesses nossos dois encontros, você vai perceber diferenças que vão existir entre essas cinco diversas espécies de tributo. Então, essas cinco figuras trazem para a gente características próprias, trazem condições próprias, trazem elementos próprios e que vão fazer com que nós tenhamos características aplicáveis à nossa espécie tributária e é essa linha que eu quero enxergar com vocês. Eu separo com vocês aqui, logo abaixo, uma extração de um voto do ministro do STF, uma decisão antiga, mas que já em 92 se vinha nessa divisão, especificando essa divisão das espécies tributárias em cinco. Então, olha o que ele fala lá. De fato, a par das três modalidades de tributo, os impostos, as contribuições que falou o artigo 145, para declarar que são competentes para institutos da União, os Estados, os débitos e os municípios, os artigos 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias para cuja instituição só a União é competente, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção do União Econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Então, reparem que ele fala o seguinte, olha, a Constituição determina que impostos, taxas e contribuições são espécies de tributo que a União pode criar, que os Estados podem criar, que os municípios podem criar e também o nosso Distrito Federal. Por quê? Nós teremos lá, de acordo com a repartição das competências tributárias, impostos que são da União, impostos que são dos Estados, impostos que são dos municípios. Por uma questão constitucional, o DF, o Distrito Federal, ele reúne a competência para os tributos, tanto estaduais quanto municipais, então ele pode cobrar ao mesmo tempo IPTU e IPVA, por exemplo, porque é um órgão sui generis, vamos pensar assim, ele vai reunir a competência tributária do que é estadual e do que é municipal e vai reunir ali, mas ele tem os impostos, então, que são de sua competência, mas também nós vamos ter que tanto a União quanto os Estados, quanto os municípios, poderão criar contribuições de melhoria, poderão criar taxas, só que só a União poderá criar empréstimos concursórios e as contribuições. Faço até um asteriscozinho aqui, porque existe uma outra possibilidade de contribuições traduzidas pelos Estados e municípios, a gente vai falar disso ainda nesses dois encontros, mas reparem que lá em 92, o STF passou a entender que as espécies tributárias serão divididas em cinco figuras, serão divididas em cinco espécies, em cinco modalidades, para usar a expressão que o ministro usou aqui, lá em 92. Então, a partir dessas premissas, a gente passa a ter o reconhecimento de que hoje o nosso STF, a nossa doutrina, reconhece que seriam cinco as espécies tributárias. Há um movimento tímido ainda, diz que seriam seis, porque separa as contribuições de iluminação pública desse pacote, tá? Não vejo motivação para isso, não vejo lógica para isso, porque não deixa de ser contribuição, né? A gente vai falar dessa contribuição e também nesse nosso encontro de hoje, da próxima aula. Provavelmente vamos chegar nele na nossa próxima aula, mas enfim. A ideia é entender que existe essa divisão e que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência admitem que seja feita dessa forma. E quando a gente pensa nessa questão de determinação da natureza jurídica do tributo, né? O artigo 4º, que nós já comentamos aqui ainda hoje, ele fala que a figura independe da natureza, da denominação, né? Vai ser determinada pelo fato gerador, independente da denominação que se tenha e também da destinação legal. Portanto, esses elementos, o nome do tributo, o nome que seja dado a ele pela norma e a destinação do seu produto não são determinantes para a fixação, mas sempre a fixação da natureza jurídica vai depender ali do seu fato gerador. Rubens, qual que é a importância disso? Gente, quando a gente pensa nisso e entende o que é o fato gerador, lembrem que nós falamos sobre isso já, né? Eu falei para você que o fato gerador é o fato da vida que é previsto na lei como um fato tributável. Então, aquilo que eu faço para que seja imposto uma obrigação tributária a mim é aquilo que eu vou chamar de fato gerador. Aquilo que eu cumpro, aquilo que eu faço no meu dia a dia, que é tido na norma como um ato sujeito à tributação. É o que inaugura ali a relação jurídico-tributária entre contribuinte e o fisco. Por mais que a lei preveja, o que vai inaugurar, o que vai me tornar alguém próximo dessa aplicação da lei é ter cumprido aquilo que a lei diz como sendo fato tributável. Então, a partir dessa figura do fato gerador, eu não vou me importar com o nome que o tipo da espécie tributária tem, nem com a destinação da grana. Mas eu vou entender sempre que compreensão do fato gerador do tributo é quem vai fazer com que a gente enxergue quando e se eu pratiquei o meu fato gerador. Então, a partir do momento em que eu pense nessa natureza de divisão, eu até poderia fazer aquela análise com relação a ser o tributo algo vinculado ou não. Por que eu falo disso? Porque eu vou chamar de tributo vinculado, aquele tributo que está vinculado a uma atividade específica do ente estatal. em relação ao contribuinte, aquela pessoa que eu vou chamar ali de sujeito passivo. Enquanto o tributo não vinculado é aquele que a cobrança vai acontecer independente de qualquer atuação do Estado. Aí você fala, Rubens, mas quando eu falo de tributo, o dinheiro não é para o Estado sempre? Sim. Nós já falamos sobre isso. A destinação da receita acaba integrando aquela figura do conceito de tributo. Eu só posso chamar o tributo de tributo se ele for caracterizado como uma receita pública. Muito bem. A partir do momento em que a gente enxergue essa figura de ser uma receita pública, eu preciso distanciar essa condição de receita pública de uma condição de vínculo, onde eu quero chegar. Eu vou chamar de tributo vinculado, aquele tributo que eu pago pela contraprestação do Estado. Aí você fala, mas todo imposto é para isso. Não. Todo tributo é para isso. Não. Por mais que o Estado seja, por exemplo, obrigado a prover saúde, segurança e educação, por exemplo, determinadas espécies tributárias, e aqui eu já quero dar o spoiler da primeira, que são os impostos, eu não vou vincular a nenhum tipo de contraprestação do Estado. Ora, qual contraprestação do Estado existe quando você vai lá e recolhe o seu IPVA, ou o seu IPTU, ou o seu imposto de renda? Você não paga imposto de renda para ter saúde. Aí você pode pensar num absurdo. Como assim não? A obrigação do Estado em prover saúde é dele, independentemente do seu pagamento do imposto de renda ou não. Ter a manutenção do serviço de educação, digamos assim, ter a manutenção do serviço de segurança, manter o serviço de, sei lá, de qualquer atuação estatal específica, qualquer atuação estatal, independe do seu recolhimento do imposto. O sistema único de saúde está aí para provar isso. Eu sou detentor do direito ao uso do SUS, independente se eu estou com atraso no imposto de renda ou não. Do meu IPTU ou não, do meu IPVA ou não. Por quê? Eu olho para o tributo não vinculado como sendo aquele tributo que eu pago, independente de uma contraprestação estatal específica. Ou seja, eu pago porque a lei manda que eu pague. Eu pago para que haja fixação, porque há uma fixação legal. Eu não pago em razão de uma contraprestação. Eu não pago em razão de um retorno estatal. Eu pago para ter o serviço prestado. Eu pago porque eu pratiquei o fato gerador. Eu não pago para ter um serviço contraprestado. Pode até ser que eu pague e não usufrua de nada. A questão toda é, quando eu penso em vinculação e não vinculação de imposto, eu tenho que correlacionar isso. Vinculado como sendo aquele tributo que está vinculado a uma atividade estatal específica e não vinculado. Quando a cobrança vai acontecer, independentemente de qualquer atuação do Estado, essa vinculação não está vinculada a uma receita, aonde o dinheiro estará aplicado ou será aplicado. Entende? Eu pago imposto porque eu pratiquei o fato gerador, ou eu pago um tributo que é não vinculado porque eu pratiquei o fato e sou o devedor dele. Ponto. Não existe nenhuma outra lógica ou nenhuma outra condição para a imposição da obrigação de um tributo não vinculado. Então, eu já quero cravar com vocês a diferença do vinculado e do não vinculado. A gente vai voltar a comentar isso em outro momento ainda nesse encontro, mas vamos lá. A primeira das espécies tributárias são os nossos chamados impostos. Quando a gente fala da primeira espécie tributária, são justamente os impostos. Então, os impostos, a gente vai acabar separando eles em três grandes figuras. Os chamados impostos nominados, os impostos residuais e os impostos que a gente chama de extraordinários de guerra. Pessoal, quando eu falo de impostos nominados, reparem que eu coloco para vocês aqui o artigo 4.5, inciso 1 da Constituição, que fala dos impostos como sendo espécie tributária. Mas aí eu faço menção ao artigo 153, 155 e 156 da Constituição. Esses três dispositivos são os dispositivos que preveem para a gente os nossos impostos de acordo com a competência deles. Então, se você abrir o artigo 153 da Constituição, você vai ver lá. Comperte, União, Instituto de Impostos sobre. Dois pontos. Importação, exportação, imposto de renda, produtos industrializados, operações financeiras, e aí vai. Ali, na Constituição Federal, a gente vai ter sete grandes espécies de tributos federais. Então, o que a gente vai enxergar é que nós temos ali os chamados nominados, porque a própria Constituição Federal já estabeleceu quais são os tributos que serão incidentes, ou que já são nominados, na verdade, em cada âmbito, tanto na competência federal, quanto nos estados, quanto para os municípios. O artigo 154, no inciso 1, prevê o chamado imposto residual. O que é isso? É um imposto, como qualquer outro, que é residual, ou seja, aquilo que sobrou, que ficou de fora. Se houver a necessidade, se houver a intenção da criação de um novo imposto, um novo imposto, que não esteja previsto na Constituição Federal, a Constituição prevê, no artigo 154, inciso 1, que a União poderá criá-lo desde que o faça através de lei complementar. Ou seja, a gente vai enxergar aqui que a Fazenda Pública Federal tem condição de criar novos impostos, além daqueles que já estão previstos. Então, vamos entender o seguinte. Lá no artigo 153, prevê o imposto de importação, a exportação, o IPI, o IOF, o imposto de renda, o ITR, o Territorial Rural, e o IGF, o Grandes Fortunas. Esses sete são os impostos federais. Os municipais são o ISS, o IPTU, o ITBI e os estaduais. ICMS, o ITCMD e o nosso ICMS, ICMS, IPVA, perdão. ICMS, ITCMD e IPVA. São os três impostos. Se houver a necessidade, se houver a possibilidade, se houver a intenção de criar um novo imposto que não esteja previsto nessas 13 figuras que nós acabamos de comentar aqui, a União poderá criar este novo imposto desde que o faça por lei complementar. Aí você também se pergunta, pergunte, Rubens, aquilo que está no Congresso hoje em termos de reforma tributária, seria a criação de um imposto residual? Não. Aquilo que está trabalhando no Congresso é através da criação de uma outra figura chamada de CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Então, ela é quem seria uma contribuição, não seria um imposto, seria uma contribuição a outra espécie tributária e não tem nada a ver. Ali é uma reforma diferente disso. Aqui seria viável, por exemplo, usar essa via se, por exemplo, se pretendesse criar um, aspas, IPVA de aeronave. Por que aspas, IPVA de aeronave? Porque a Constituição Federal chama de veículo automotor o fato gerador de IPVA, e quando o STF interpretou essa questão, ela falou, ó, veículo automotor é só o que tem veículo, se locomove pelas vias terrestres. Então, excluiu da incidência de IPVA tanto embarcações quanto as aeronaves. Muito bem. Então, se a União quisesse criar um imposto que tributasse a propriedade da aeronave, a propriedade da embarcação, ela poderia criar através desse imposto residual. Então, criar um imposto novo que não esteja previsto nos 13 impostos que a Constituição já estabeleceu. Se você for ler o artigo 154, ele fala que não tenha nem fato gerador, nem base de cálculo daqueles que já estão previstos ali na nossa Constituição Federal. Esse seria o imposto residual. Mas é um imposto com as mesmas características de imposto que nós falamos. E nós vamos falar ainda, na verdade. E a última das espécies de imposto que pode ter é o chamado imposto extraordinário de guerra, que está previsto no nosso artigo 154, inciso 2. E ele é um imposto extraordinário. Ele é tão extraordinário, mas tão fora do padrão, que ele permite um negocinho chamado vinculação. Onde eu quero chegar? As despesas tidas como eventual situação de guerra, poderiam eventualmente ser bancadas por esse imposto extraordinário de guerra. E esse dinheiro do imposto extraordinário de guerra seria vinculado à receita que deu causa ali à sua criação, ou seja, a eventuais despesas com a guerra. Se você pega o artigo 16, o C30, ele fala que imposto, qualquer imposto, seja o residual, sejam os nominados, seja o extraordinário de guerra, fala lá que imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato, uma situação independente, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, não existe nada vinculado ao contribuinte que esteja relacionado com a obrigação do nosso imposto. Então, todos os impostos, ou sempre que falarmos de imposto, a gente vai ter que enxergar essa característica. Eu tenho a obrigação de fazer o pagamento do imposto independente de ter ali alguma contraprestação específica, alguma vinculação entre aquilo que eu estou pagando e alguma atuação do Estado em meu favor. Então, eu sempre vou recolher o imposto em razão dessa atividade estatal, independente dessa situação estatal específica, desde que preencha os requisitos que sejam próprios do fato gerador da obrigação tributária. Esse que é o ponto. Então, quando eu enxergo o IPVA, eu pago o IPVA porque existe, eu sou o proprietário de um veículo automotor. Eu não pago o IPVA para tapar buraco de rua. Muita gente tem essa cultura, reclamar, eu tenho que pagar o IPVA, mas tem buraco na rua. Dane-se. Não tem uma coisa a ver com a outra. Eu não pago o IPVA para tapar buraco. Eu não pago o IPTU para ter escola perto de casa. Eu pago o IPTU, eu pago o IPVA porque eu sou dono de casa, dono de automóvel. Agora, se o Estado vai usar o meu dinheiro para tapar buraco, é outra história. Se ele vai usar o meu dinheiro para construir escola, é outra história. Não estou dizendo que ele não tem que tapar buraco e nem tem que ter escola. Mas não existe vinculação, está claro? Não pode haver uma destinação prévia da receita, daquilo que eu pago a título de imposto, e não pode ter vinculação da minha receita a uma contraprestação estatal específica. Eu pago porque eu pratico o fato gerador. Eu pago porque eu me enquadro na situação tributável. Ponto. Não porque... Isso pensando nos impostos, tá, gente? Na espécie tributária e imposto. Eu pago imposto por essa razão, não é por nenhuma outra. Está claro, gente? Essa que é a ideia a princípio disso. Vou fechar esse primeiro bloco por aqui. Continuo no segundo bloco ainda falando com você sobre as espécies tributárias. Ainda falando sobre imposto, na verdade. Até já. Tchau, tchau.